A palita aqui é muito daora, Dom Lopes. Os acordes de aranha são sempre um problema, né? E se você acha que é só para iniciantes, você está muito enganado. Na real, todo músico tira foto com o acorde de aranha. Vocês já perceberam? Todo mundo. Pegou um violão, pegou uma guitarra, ele vai tirar foto assim. Às vezes ele não sabe nem o que ele está fazendo. Coloca com o dedo em cada lugar aqui, ó. Mas eu posso dizer que tem um jeito de deixar isso daí muito mais fácil do que parece. É por isso que eu estou aqui hoje. Para mostrar para vocês algumas dicas que me ajudaram a tocar muito melhor sem sentir dor nenhuma. Tanto para fazer acordes de aranha, quanto para não sentir mais dor nas costas. Mas antes de tudo, se liga aí no recado que eu tenho para você. Quando é para falar de um produto desse, precisa ter muita elegância. Novembro é igual a fim de ano, que é igual a descontos, que é igual a Black November do G.I. O Guitarra Intensiva, ou G.I. para os mais próximos, está com 50% de desconto nos planos de 1 e 3 anos. Você vai ter acesso por todo esse tempo. Ah, mas e se tivesse um descontinho no plano Vitalício? Tem plano Vitalício? Tem e tem desconto. O método que conta com 96% de aprovação, sendo que já tem milhares de avaliações. E 6 mil alunos. Tem aluna entrando todos os dias, todas as horas e você está ainda perdendo o quê? Eu falo do G.I. aqui todo vídeo. E você precisa aproveitar essa oportunidade. Se você gosta aqui dos nossos vídeos, confia na gente. Uma coisa você pode ter certeza. A gente não ia divulgar alguma coisa que a gente não acreditasse. Eu acho que não preciso falar mais nada. Primeiro link da descrição. A primeira coisa, a gente tem que entender como parar essa dor de fazer os acordes aranha. Sempre que a gente vai fazer, principalmente quem tem a mão pequena, dói um pouco ali quando você vai posicionar os dedos. Incomoda mesmo, tá? E a dica é muito simples. Como foi a do último vídeo que eu mostrei para vocês, um jeito mais fácil de improvisar. Para quem não assistiu, eu estou fazendo uma série de vídeos com dicas simples aí que vão te ajudar muito mais na hora de você tocar. Essa dica consiste basicamente na postura. Que é importante pra caramba pra você tocar bem. E as duas dicas que eu vou passar andam bem juntas. Você vai entender porque eu coloquei os acordes aranha junto com a dor nas costas de quando você vai tocar qualquer coisa. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Onde eu estou gravando. Está conectado aquela pele e tudo. Mas fica um formato vlog aí. Aqui é minha cama. Está até meio desarrumada, inclusive. Não liguem. E aqui está os instrumentos que eu uso para gravar normalmente. Ali tem mais um violão. Eu não sei se vocês já viram isso no vlog. Aí aqui na frente eu deixo o roteiro do vídeo. A luzinha que ilumina tudo aqui. E ali atrás o LED, né. Que eu ligo na tomada que deve ter aparecido aí pra vocês também. Então, olha o espaço que eu tenho aqui, ó. É minha mão aberta. Tudo bem que minha mão é grande, mas é minha mão aberta pra eu colocar aqui minha perna. E poder gravar aqui e mostrar pra vocês. Então é um lugar totalmente inapropriado pra eu gravar e... Principalmente ficar me cobrando de tocar bem. Como é que eu vou tocar bem se eu não tiver uma postura legal? E eu vou mostrar pra vocês o porquê. Isso acontece e atrapalha tanto várias pessoas. Já me atrapalhou, inclusive. Me fazendo desanimar, achando que eu tava tocando mal e tudo mais. Mas aí quando eu arrumava a postura e tocava em algum lugar onde tinha mais espaço. Ou numa cadeira onde eu tivesse mais apoio. O meu jeito de tocar ele sempre melhorava. E não dava pra entender muito bem até eu mapear isso. E entender que era a questão da postura que tava me atrapalhando. E eu vou ser sincero com vocês. Mesmo sendo apertado aqui o lugar. A gente tem que ter um pouco de postura aqui, ó. Pra gravar pra vocês. Principalmente quando tá tocando. Porque se a gente não tiver esse tipo de postura, não sai nada. Todos os acordes praticamente ficam difíceis de fazer. Porque meu violão é alto nessa parte, por exemplo. Aí eu fico meio assim pra tocar. E aqui o meu cotovelo já tá encostando na minha perna. Por isso não dá nem pra você avançar pras casas mais agudas. Senão não sai som nenhum. E assim você começa a achar que você tá tocando mal. E provavelmente isso pode estar acontecendo com alguma pessoa que tá assistindo aqui hoje. E passa por isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui um lugar melhor. Como que funciona uma postura correta na hora de tocar. A postura pra fazer os acordes aranha melhor funciona assim. O que faz toda a diferença é simplesmente o seu cotovelo. Com o ângulo do cotovelo aberto pra fora, fica praticamente impossível fazer o acorde aranha. Igual no vídeo. Mas se você fecha esse ângulo, olha como já fica muito mais fácil até aplicado em uma música. Fazendo algum acorde aranha aqui do jeito que eu tô falando com vocês, eu vou fazer aqui nas casas mais embaixo. Se eu levanto o violão aqui, é até que tranquilo. Eu tenho minha mão grande também, mas quem tem a mão pequena aqui já fica meio difícil. Sem muita postura aqui atrás. Mas e se eu abaixar aqui ó, vou baixar a câmera aqui pra vocês também. Se eu abaixar pra fazer o acorde aranha aqui, mais pra frente principalmente ó, aqui já tá totalmente encostado. E eu não consigo ter liberdade nenhuma pra ir e voltar com um certo conforto. Fica tudo desconfortável, o ombro já caiu, tudo já caiu. Então fica muito mais treta de fazer aqui o acorde. Ainda sai, mas lembrando ó, onde tá meu dedão aqui, tá vendo? Aqui embaixo, onde ele deveria estar aqui atrás com uma postura boa. E assim, seria muito mais fácil de fazer. Não é muito perceptível essa diferença quando você arruma a postura e quando você perde a postura? Deixa aqui nos comentários, por favor, tenta fazer na sua casa. E eu preciso do feedback de vocês pra saber se essas dicas estão ajudando realmente. Vamos pra próxima. Sobre a postura do corpo, funciona assim. Aqui na postura, é o que a maioria dos médicos até dizem. A postura correta é com as costas pelo menos um pouco encostada na cadeira. Mas fiquem tranquilos que eu sei que isso daí é bem difícil de lembrar logo quando você pega um instrumento. Então às vezes você pode perder um pouco da postura, mas não tem problema se você lembrar depois. Fora encostar as costas na cadeira de uma forma correta, a outra coisa é sempre tentar evitar vícios de mexidas no ombro ou no instrumento. Porque isso vai quebrar totalmente a sua postura. Juntando isso com a dica do posicionamento do cotovelo, que eu passei pra vocês na última dica aqui, principal do vídeo, você vai conseguir tocar qualquer música. Tem gente que toca sem a correia, mas com postura. Com o apoio no pé e o instrumento entre as pernas. Em pé, com a correia, com a correia sentado. Enfim. Vocês não tem noção de como isso me ajuda, falando pra mim mesmo. Como eu falei, eu preciso exercitar isso cada vez mais, porque não é fácil de lembrar. Nem sempre você vai tocar num lugar onde você vai poder ter postura. Já teve situações comigo, principalmente tocando na igreja, onde eu não podia me mexer. Porque se eu me mexesse, o cabo ia fazer barulho, ia dar interferência, ia atrapalhar a música toda. Então eu toquei toda a música numa postura ruim. E o que acontece com a sua cabeça depois que você toca em uma postura ruim? Você sai achando que você tocou mal. Sendo que não foi isso. Você só não tinha uma postura certa pra tocar ali e conseguir executar 100% tudo que você sabe tocar. Se esse vídeo aqui te ajudou, a única forma de você retribuir é deixando o seu like aqui embaixo. Porque eu vou saber que vocês gostaram e vou continuar com mais dicas. Vocês perceberam que o canal tá com mais vídeo, né? Então por favor, comenta alguma coisa aqui embaixo, uma coisa relevante que você tenha de dica pra outras pessoas também. Que acontece com você de ruim, mas que se você falasse isso pra alguma outra pessoa, talvez ajudaria. Pra não perder mais dicas como essa aqui, mais vídeos de história de artista, mais vídeos de história da música. Se inscreve no canal e ativa o sininho, como tá aparecendo aqui do lado, pra não perder mais nada. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri